Eu chego suado Só quero provar Do teu beijo, que coisa louca Eu amo você Te amo, te amo Eu amo você Te amo, te amo Eu amo você Te amo Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Eu amo você Te amo demais Eu amo você Te amo demais Teu cheiro suado Me contamina Me ensina a viver Me ensina a te querer Louca paixão Adoro teu corpo Me dá tua boca Só quero provar Do teu beijo Que coisa louca Eu amo você Te amo Te amo Eu amo Eu amo você Te amo Te amo Eu amo você Te amo Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Vem comigo viver, vem me amar Minha louca paixão, vem provar Minha louca paixão, vem provar Meu doce beijo é gostoso demais Tenho certeza que você vai gostar Eu amo você Te amo demais Eu amo você, te amo demais